Preso ladrão especializado em roubar cargas, mas não era uma carga qualquer. Natália, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente. Como você disse muito bem, um tá preso, o outro continua sendo procurado e era um esquema ali aparentemente muito bem feito, mas eles agiam na cara de pau, comunicavam ali que um caminhão tinha sido roubado, na verdade ficavam com esse caminhão, só trocavam a placa. Vamos entender então como é que funcionava esse esquema, delegado Diogo Barreira tá aqui. Delegado, conta pra gente então como é que começava tudo e como é que terminava essa história. Boa tarde. Boa tarde a todos. Essa quadrilha, essa organização criminosa atuava da seguinte forma. Elas pegavam a carga pra transportar, em seguida faziam um boletim de ocorrência falso que havia sido roubado. Com isso eles recebiam o dinheiro do seguro e desolvavam a carga, vendiam pra comerciantes, empresários aqui de Goiânia. Por isso que a investigação começou na cidade de Itubiara, né, que a gente teve uma falsa ocorrência de roubo de carga na cidade de Itubiara de óleo de soja e sementes. Com isso a gente começou a investigar, com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, conseguimos encontrar uma mecânica aqui na cidade de Aparecida de Goiânia, onde estavam os caminhões, onde era um dos donos dos caminhões, inclusive adulterava as placas. Esse autor foi preso pelo crime de receptação, adulteração e associação criminosa. Uma pena de aproximadamente 20 anos de reclusão. E o que esse homem realmente fazia com essa carga, que é uma carga muito cara? Ele revendia pra comerciantes, uma carga de semente, geralmente pra fazendas, né, plantação de capim, e também de óleo de soja, que era pra comerciantes, empresas aqui da cidade de Goiânia. Por isso que a gente continua atrás dessas cargas, inclusive vamos prender também empresários que possivelmente possam estar envolvidos. Porque geralmente vendiam por um preço muito abaixo do de mercado também, né, delegado? Exatamente. Às vezes eles vendiam por um preço muito abaixo e às vezes vendiam pelo mesmo preço, só que o lucro era muito maior, né? Então a usura, a ganância é muito grande também. Agora esse esquema de alegar numa delegacia que o caminhão foi roubado, isso eles faziam com apenas um veículo ou com vários caminhões, depois trocavam as placas, com quantos veículos isso era feito? Essa quadrilha aproximadamente tinha dois caminhões, né? Na verdade três, desculpa. Três caminhões, inclusive os três foram apreendidos, eles trocavam essas placas pra fugir da atividade da polícia, pra polícia não desconfiar que eles estavam adulterando essas placas e praticando esses crimes de estelionato. A gente, com o apoio da PRF, da Polícia Militar, conseguimos desbaratar essa quadrilha. Mas só pra isso ou eles também tinham acesso, por exemplo, a dinheiro de seguro, alguma coisa nesse sentido? Segundo as nossas informações, eles tinham acesso ao seguro e também à desova das cargas, né? Que é um lucro triplicado, né? Além de receber o valor do seguro, eles continuavam com o caminhão e a carga eles repassavam pra frente. Agora, o senhor disse que ele foi localizado em Aparecida de Goiânia, que ele é mecânico e tinha uma mecânica de fachada? Como é que funcionava isso? Exatamente. Ele tinha uma mecânica de fachada, ele mexia com o tipo de caminhão sino-truque, acho que era especializado só nisso. Ele era um dos donos dos caminhões e esse motorista que está fora agir trabalhava pra ele, que fazia sempre ocorrências de roubos, ocorrências falsas, tanto no estado de São Paulo, estado de Goiás e estado de Minas Gerais. Esse homem já tinha alguma passagem pela polícia? Já, ele tinha uma passagem por receptação, mas não tinha sido preso no dia. Acho que ele fugiu no dia e não foi preso. E desde quando, delegado, ele estava fazendo isso? Porque em algum momento ele começou e aí foi vendo que estava dando certo até uma certa medida, até a polícia entrar no caso e continuou, né? Segundo a nossa investigação, eu creio que já tinha um tempo, uns dois anos que ele estava fazendo isso, que até tanto que o prejuízo causado por esse foi aproximadamente 10 milhões de reais. E quando é que foi que a polícia desconfiou ou quando é que tudo, a casa dele caiu ali literalmente, que a polícia entrou na história? Foi uma denúncia? Alguma coisa ali chamou a atenção da polícia? É um trabalho mesmo de investigação, de informação, assim, a gente às vezes não pode dar melhores detalhes, mas é porque a gente faz um estudo das ocorrências, né? Não só aqui em Goiás, como em outros estados. E aí a gente começa a descobrir realmente esses pontos que não estavam batendo. Então, vamos lá.